se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado porque não aplicais a isso o vosso coração, ou seja, o Senhor está dizendo as palavras que saem da vossa boca serão transformadas em pragas que se voltarão contra vocês mesmos está uma vergonha, essa palhaçada de gente, fazendo revelação inventada, e mexendo com as emoções do rebanho acho que pastor Josué não é mais pentecostal, só da gema creio no poder de Deus, creio nos dons espirituais, creio no batismo com o Espírito Santo creio em língua estranha, creio em profecia, creio em revelação mas não creio nesse mercantilismo que está afetando o genuíno pentecostalismo na igreja brasileira